Olá, hoje vamos finalizar o estudo das qualidades da prece, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedir e Obterês. O aprofundamento sobre a prece, através dos ensinamentos de Jesus, é muito importante. Ao orar de acordo com as orientações do Mestre, nos aproximamos ainda mais de Deus e orbitamos em torno dEle. O item 4, Qualidades da Prece, fornece um resumo sobre os temas abordados anteriormente, instruindo como devemos orar. A oração é uma das práticas mais antigas e universais da humanidade. Mas Jesus nos proporcionou uma visão especial sobre como fazê-lo. De acordo com Jesus, a oração não deve ser uma exibição pública, mas um momento privado e íntimo. Ele nos aconselhou a não fazer alarde das nossas orações, mas a encontrar um lugar secreto, um local de quietude e solitude, onde possamos nos conectar em um nível mais profundo com o Divino. Nos ensinou que o valor da oração não reside na quantidade de palavras que falamos, mas na sinceridade do nosso coração. Não é pela multiplicidade das palavras que seremos ouvidos, mas pela sinceridade delas. Assim, a nossa oração deve ser um reflexo honesto da nossa alma, expressando as nossas esperanças, medos, alegrias e arrependimentos. Jesus também enfatizou a importância de perdoar antes de orar. Se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos primeiro perdoar, pois a prece pode não ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Esta é uma lição poderosa sobre a necessidade de resolver os nossos conflitos internos e externos antes de nos aproximarmos do Divino. Talvez um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre a oração seja a necessidade de humildade. Devemos orar com a humildade do publicano, não com o orgulho do fariseu. Em vez de nos concentrarmos nas nossas qualidades, devemos examinar as nossas falhas e procurar o que há de mal em nós mesmos. Este é um chamado para a autocrítica, a introspecção, um convite para nos conhecermos melhor e nos esforçarmos para nos tornarmos melhores. Você pode ver cada um desses ensinamentos do Mestre nos vídeos anteriores e aplicá-los à sua vida diária. Ainda estamos no início do capítulo 27, Pedi e Obtereis, que trata sobre a prece. Continue conosco e se inscreva no canal. Com Jesus, até breve. Amém.